Na noite de quinta-feira, 16 de maio, o ministro Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha da Odebrecht, e seus assessores foram a uma churrascaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma revista, Oeste registrou o encontro em vídeo. Depois de a notícia circular nas redes sociais, o ministro e sua equipe tentaram intimidar a repórter Sara Pérez, que assina a matéria. Postagem mentirosa, vergonha, isso não é jornalismo, e seja honesta, foram algumas das mensagens enviadas pelo próprio ministro e por Guto Guterres, um dos responsáveis pela Secretaria de Comunicação Social da presidência, a SECOM. Nenhum dos dois desmentiu a reunião ou o local onde ela foi realizada. Justificam, no entanto, que se tratou de um encontro institucional, em que não foram feitos brindes nem discursos, confirmados por fontes presentes no evento. Paulo Pimenta é o novo titular do recém-criado Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, ele passou o dia concedendo entrevistas a redes de televisão e emissoras de rádio gaúchas, e numa delas, dessas entrevistas, admitiu que o suposto governo Lula, diante da complexidade e extensão da tragédia no Rio Grande do Sul, está perdido. A gente não sabe nem para que lado se mexer, afirmou ele. Estou mais ou menos assim no momento. Então, hoje nós temos uma reunião que se tratou de vez na região metropolitana, já tão sucessivamente gerindo espaços semelhantes àqueles que existem no norte do Brasil, que recebem refugiados da Venezuela. Estruturas de barracas, ensinadas pelo Exército, pelas Forças Armadas. A Umbra, que está me dizendo várias vezes hoje para eu ir lá, eles querem dizer que isso tem que tirar o pessoal que está lá, que são mil e quinhentas pessoas da Umbra. Então, os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, estruturas com apoio das Forças Armadas, saúde. Sim, o cenário de guerra mesmo. Então, aqui estou muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do caminho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu estou mais ou menos assim no momento. que não aparece um problema novo numa área. Então, eu acho que eu tenho que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente que área seria essa. Mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para alguma coisa, que pudesse mobilizar um esforço para a cidade resolver uma situação, seria muito importante. Veja o vídeo de Paulo Pimenta numa churrascaria em Porto Alegre, durante a tragédia em meio a toda essa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo. Eu não poderia deixar de fazer o seguinte questionamento. O senador Magno Malta ficou indignado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo convite feito a Anitta para tratar sobre questões ambientais no Senado. Ele disse que Pacheco não pode tomar esse tipo de decisão sozinho e questionou. Você está louco? Veja. Bem, gente, cada dia um absurdo maior do que o outro. Eu vi nas redes sociais e vi confirmações em sites verdadeiros, jornalistas verdadeiros, confirmando o que eles fazem à esquerda, a baboseira deles, eles fazem todo dia, porque eles sobrevivem disso para alimentar a Clark deles, sabe? Para se manter no poder, dividir para governar. Mas outros não. Rodrigo Pacheco, a não ser que ele me diga que não é verdade, ele convidou a Anitta para ir ao Senado discutir meio ambiente. Pacheco, você está doido? Você é presidente de um poder, você não pode fazer isso sozinho. Quando você faz isso, você está convidando em nome do poder. Eu faço parte do poder, eu não lhe autorizei. Tire meu nome disso. Anitta, discutir meio ambiente no Senado? Meio ambiente, como ela discutiu lá no show da Madonna? Nos shows dela, qual é a preocupação? Pelo amor de Deus, retire meu nome, faça um ofício que é no seu nome, não é no nome do coletivo dos 81, e se os 80 concordarem, eu não concordo. E eu estou a mandar um ofício a você do meu nome, dizendo que eu não concordo. Meio ambiente. Anitta vai discutir meio ambiente, o aumento do desmatamento que aconteceu durante todo esse ano, que não reflete o que aconteceu nos anos passados. Isso não é sério, Pacheco. É convidar Felipe Neto para ir discutir fake news, o que é verdade e o que é mentira. Se gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.